Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e nesse vídeo eu vou te levar junto com minha mãe para passear por algum dos pontos aqui do centro de Sidney. E olha, eu te garanto que o vídeo ficou bem legal, viu? Tomara que você goste! Oi, dona Neuza! Oi! Tudo bem? Nós estamos agora em Hyde Park, esse parque bem exótico. O que você achou desse lugar? Olha, eu tô achando lindo, apesar que eu vim aqui para conhecer o parque e principalmente para conhecer a igreja, que daqui a pouco a gente vai na igreja para conhecer que é a catedral daqui de Sidney, né? E depois daqui nós vamos no museu, só que antes nós paramos aqui, que é uma rua e tem árvores dos dois lados. Meu filho disse que aqui nesse lugar eles usam muito para tirar fotos de casamento. Tem muito turista aqui mesmo só para tirar foto aqui. As árvores se juntam lá em cima, tá vendo? Olha que tipo de árvore bonita. Lá atrás tem um dos museus, que é o Museu Anzac. E a gente vai dar um pouquinho. E nós vamos lá, né? Vamos, depois. Vamos lá. É uma praça, é no centro de Sidney. Então o povo aqui, o que eles têm de pessoas assim, não muito frias, né? Frias. Mas aqui eles não estão para nem o que você passar, ou se você achar que não é bonito. Para eles é normal, é tranquilo. Olha, é bem bonito, viu? Gostei mesmo. E agora nós vamos para a igreja. Lá a gente fala mais um pouco. Não sei se pode, não sei se está aberta, mas a gente vai até lá. Então a gente está indo para lá, tá bom? Vamos embora. Depois a gente conversa mais. A gente está indo então agora, conhecer a igreja de St. Mary's, que seria a igreja de Santa Maria. Eu nunca fui nessa igreja, então... Precisou a mãe dele vir para cá, para ele poder vir visitar a igreja. Mas eu não acredito na igreja católica, você sabe disso. Ah, e não vamos começar? Não vamos começar. Eu acho bonito, eu gosto de conhecer, porque eu acho sempre a arquitetura bonita. Mas eu não acredito em religião. E para falar a verdade, eu acho que se existe uma força, é só isso que vale, tá? Oi gente, eu estou aqui na escadaria, vou entrar na igreja agora para visitar, só que infelizmente lá dentro não pode nem tirar foto e nem filmar. Então vocês não vão poder ver a igreja por dentro. Mas depois você conta? Depois eu conto o que eu achei, viu? Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que é muito linda, tá? Até mais tarde então. Tô saindo da igreja. Eu estou assim, eu não sei se eu não consigo usar as palavras de ter entrado numa igreja aqui, uma igreja católica e muito linda, muito linda. Pena que não deu mesmo para tirar foto, para filmar. Eu não vou saber explicar para vocês a beleza de dentro da igreja, mas é muito linda mesmo. E o que é isso? Aí eu comprei umas coisinhas para mim, para mim, que é umas pulseirinhas, que tem diversos santos. Aqui é... A Regina Cazenha adora isso, né? Ela que adora santos. Ah, comprei um anelzinho também, tudo de um jeito ou do outro, eu ajudei um pouquinho a igreja. E agora aqui, a gente está aqui fora, em frente uma... Estátua? Estátua de bronze, que eu acho que deve ser de bronze. Quem que é ele? Do Papa João Paulo. Segundo, né? É, João Paulo II. Estou super feliz de ter vindo aqui. Foi um passeio que eu pedi para o meu filho, já que meu filho... Eu estava aqui, eu falei, Emerson, eu estou conhecendo tanto lugar lindo, eu gostaria de conhecer uma igreja, né, católica, ver. E olha, gente, fiquei muito emocionada mesmo, adorei. Já vou colocar minhas pulseirinhas também. Você não mostrou isso aqui? O que é isso aqui? Esse daqui tem um crucifixo, que representa, são dez, como se fosse um rosário, né? Para você rezar um rosário, você rezaria cinco vezes e... Ah, não, é muita coisa. Ah, isso porque é um terço, não é um rosário, é um terço. Gente, estou falando errado para chuchu. É, o rosário, é o... ele tem cento e cinco... Pois é, não tem jeito. Sempre que minha mãe visita uma cidade nova, ela quer conhecer a igreja católica e fica emocionada, fica feliz, aquela coisa nada toda, né? Mas se eu deixasse, ela ia ficar falando por horas e horas, então melhor cortar, né? E a gente costuma rezar um terço. E já está bom demais, né? Porque cansa. Só meu filho mesmo, com a minha genuza. E é isso aí, agora a gente está indo para o museu. Mas você pensa que ela parou? Parou nada! Ah, e sabe uma coisa que eu achei muito interessante dentro da igreja? Logo que você entra, tem uma estátua feita de... não é de bronze, ele parece prata, é um material de um soldado morto, mas com farda, um fuzil, sabe? Deitado em homenagem aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Eu achei muito bonito também, viu? A homenagem. Você vai ver um monte agora. É, agora vamos lá ver um monte e tal. Eu estou aqui olhando, sabe o quê? Gente, eu falei tanto da igreja que não podia filmar, que não podia tirar foto. Só que fora da igreja, tudo podia fazer tudo isso. Só filmou, não tirou. Eu estava olhando aqui, não tirei uma foto fora da igreja. O Emerson está falando que a gente vai voltar para tirar foto. Falei que não, que agora não. Olha lá, a igreja é do outro lado. Está longe, ali do outro lado. E aqui a gente está chegando no museu. É o Anzaki. É pequenininho, mas é bonito, hein? Olha, mas olha que lugar lindo. Aqui parece uma piscina, mas não é. Mas, olha, você já vê o pessoal, tudo assim, à vontade, tomando sol lá na grama. Tudo despudorado. Chama perpétua. Gente, dá uma olhada na grama, no gramado no parque, né? Que tem aqui, no jardim. O pessoal de biquíni, as meninas de biquíni, tomando sol. Está certo, tem que aproveitar a vida mesmo. Não, mas sabe o que você acha estranho? Você está no meio, você está no centro de Sidney. Está mesmo, aqui, olha. Você está no centro de Sidney. Então, tendo um parque, a pessoa não está nem aí. Vem vestida, vem vestida normalmente, de saia, calça comprida. Chega no parque, tira e toma o seu sol, depois veste de novo. Ou vai trabalhar, ou vai para casa. Mas, você está no centro de Sidney. O lema da Austrália é para aproveitar a vida. Então, não importa. E também, as pessoas não estão nem aí. Se você quiser andar pelado, a polícia vai te parar. Mas, as pessoas estão um pouco se lixando para o outro. Pega a menina, pega a menina se trocando. A menina está se trocando de biquíni. Agora, está se trocando. Vamos fazer isso no centro de São Paulo, gente? Vamos? Vamos mesmo? Eu não sei. Apesar que eu acho que em alguns pontos do Brasil nem pode. Não é isso mesmo? Mas, aqui, é diferente. Qualquer praça pública já é o suficiente para ter um monte de gente lá abundando e não fazendo nada. Praça pública, na Austrália, é usada como opção de lazer? Sim. Depois daqui, a gente vai... Bater perna. Bater perna. Vou aqui no centro. Dá uma olhada em algumas coisas. Andar um pouquinho para depois ir para casa. Mas, isso a gente não vai mostrar, não. A gente vai terminar mostrando alguma coisa do museu. Isso. Então, agora a gente está indo em direção ao museu. Já estou com a minha pisseirinha. Já estou com o meu anelzinho. Tudo aqui, já. Bom, e a gente mostra, então, o museu do lado de dentro. É bem pequenininho, enfim. Acho que dentro não pode filmar. Pode sim, já fiz. Pode. Não. Olha que lindo aqui, ó. Olha os pássaros. Nem se avalam para a gente chegar perto, ó. Olha que céu lindo, gente. Então, estamos entrando no... Museu. Qual é o nome dele? Ó, está na tua frente, hein? Ali, ó. Memorial Anzac. O que significa Anzac? Vou explicar para vocês. Austrália, New Zealand, Arms Corporation. Mãe, o que você pediu para falar? Para mostrar aqui em cima, olha. O que é isso? É um... Monte estrela, né? Teto. Eu acho que isso daqui à noite deve ficar lindo, gente. Deve brilhar. É um monte de estrela. Tudo de verdade, porque olha a espuma verde aqui, está vendo? Para conservar mais as flores. É tudo natural, ó. Natural, gente. Muito lindo, né? Vamos ver a parte de baixo. É bem pequenininho, né? É. Pequenininho, mas muito lindo, viu? Deixe a contemplação do seu silêncio ser a sua oferenda. É isso mesmo? É isso mesmo. Não tenho o que falar. Tem que ficar em silêncio. Muito bonito. Gente, tchau. Até uma próxima, tá? Pois é, então... Zé Fini. Esse foi mais um passeio nosso aqui pelo Centro de Sidney. Eu sinceramente espero que você tenha gostado e goste desses vídeos que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo com o maior amor e carinho para você. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, p***. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus